Se prepara aí Renan, vem levantamento pra área, vem levantamento, vamos ver o que é que sobe, vem Júnior! Chegou um pouco atrasado, pular o Ivan Júnior, quase o primeiro gol do jogo, Carlos! Contra tudo, construtora Morfeu, Pixaria, Juquinha e Marinho... E olha o bom sucesso! Sucesso! Gol! É do bom sucesso, é do garoto Jeanzinho! Enquanto o Carlos passava as propagandas comercial, o bom sucesso foi lá e... Não deu pro goleirão Renan, um para o bom sucesso, zero para a casa, é no começo de jogo, Carlos aqui no Varela! Companheiro de zaga, balão pro ataque, vai subir pro Alcocada, ajeitou pro Deuzinho, Deuzinho faz o passe pro Unai, já ajeita aqui pro Zizinho, do lado direito, Zizinho, busca o gol de empate, Zizinho, vem a pancada cruzada, o Unai não chegou! Quase dava pro Unai ali, hein, Carlos! Fala cruzado! Jeanzinho e o Yarley, vem levantamento do Pintisca, vem maluco pra área! Falta! E o Juizão parou, hein, Carlos! É, o Juizão acabou parando ali o lance Jean, dava até a impressão que o Renan tinha se chocado com o próprio companheiro, tanto é que o Max, né, também tá sentindo ali, o Renan tá sentindo mais... Sai por lá no centro do gol, todo mundo na buvuca, cagasse tentando gol de empate, vem Deuzinho, vem a pancada! Pegou meio que de três dedos, Carlos, um chutamento, né, Carlos? De primeira, Mansueto, e Mansueto! Ai, pisou na bola, Mansueto, adiantou demais, ali o James tira a defesa, vai sair do gol, Felipe Cocada, é quase! Chegou o primeiro Cocada e pô, o Carlos não empatou o jogo! Isso eu não tô enganado, Jean, a primeira bola do Cocada dentro da área ali, né, ele que tá jogando muito recuado, não sei porque o time da Gaza... Bom sucesso, tem espaço, vem Jeanzinho, tentou o passo errado, a bola ainda é dele, vem Jeanzinho, ajeitou, olha pro Yarlay, faz e Yarlay! Deu! É do bom sucesso! O Jeanzinho tentou aqui do lado esquerdo, era pro Tião, a bola voltou pra ele, ela ajeitou, disse, faz e Yarlay! Foi um foguetaço, não deu pro goleiro Renan, dois para o bom sucesso, zero para a Gaza, Carlos agora no Varelão! É, em Duda, vem pra cobrança, venta muito, vem em Duda! Ela passa por todo mundo, parecido com a do Deuzinho, né, Carlos? Ninguém tava por lá! É tudo apito, o gutinho, vem pra cobrança o Deuzinho, vai pra pancada, direto! Ele surpreendeu todo mundo e quase, Carlos mete um golaço no Varelão! Surpreendeu, Jean? Pra mim não, né, essa é a cobrança do Deuzinho, é sempre a característica dele é bater direto! Me surpreendeu no primeiro tempo, quando ele, uma daquelas bolas ali... Hesitou, né? Então, a Gaza tentando, seu primeiro gol no jogo, vem Deuzinho, vem a cobrança, quem é que sobe, pegou, Felipe! Tentou pular o zagueirão, Max, Carlos quase diminui! Pois é, Jean, acabou passando ali, quase triscando na bola, né, se toca na bola ali, levaria perigo ali pro goleiro Leandro! Ih, tisca! Mas eu passei pro Luciano, tentou o passe de primeira, deu certo, e Arley na cara do gol, Valdeir, pegou o Renan aí, soltou! Olha o Arley, não! Eu só acredito porque tô narrando, ele jogou por cima, talvez o troféu do jogo, e Arley! Era ele, a bola e o gol, ele mandou por cima, Carlos! Eu não trabalho em qualquer lugar, é aí no nosso notebook, Calante Móia, condição legal, olha o Valdeir, tá na cara do gol, Valdeir! Pode pintar, ajeitou, batida, pegou! E a unição legal, é o Ivo Júnior, o Ivo Júnior fez o passe é pro David Tribune, goleiro! Gol! É do bom sucesso! E é dele, hein, que também fez uma partida de volante, ajudando o marcar, construir, agora faz um dele, o terceiro do bom sucesso! Três para o bom sucesso, zero para a Gáser, Carlos no final do jogo!